Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui, mais uma vez em João Pessoa, dessa vez no pavilhão do chá. E estou com uma galera aqui bacana que eu vou apresentar para vocês. Luana, prazer Luana, Lúcio e aí chegado. Bom, e hoje a gente está aqui para fazer um vídeo diferente. Mas antes eu quero pedir para que eles dois se apresentem e falem também do canal que eles participam, que eles apresentam. E aí, Lúcio, fala aí um pouquinho. Bem, a gente é do canal Tom e Jampa, um canal feito por gente de João Pessoa, daqui de João Pessoa, que a gente só fala coisas da cidade, né? O que aproveitar, o que é que a gente faz, o que é que pode ser feito aqui na cidade. Várias coisas, tanto para quem mora aqui, conhecer a cidade, como também para quem vem de fora, né? Conhecer um pouco mais e já chegar aqui sabendo das coisas. É mais ou menos a proposta que o meu canal também aborda, né? E a gente sabe que o YouTube é livre, todo mundo está aí para criar. E cada canal que se cria falando da cidade de João Pessoa é uma contribuição para vocês que estão buscando conteúdo aqui sobre a cidade. E, bom, o vídeo que a gente vai fazer aqui é um tema que eu nunca trouxe no canal, mas que vocês já trouxeram lá no canal de vocês, que é gírias, palavras que só se falam aqui no Nordeste. E a gente vai começar, nada mais, nada menos, com cinco verbos que só se falam aqui na região. E o primeiro é coisar. Luana, o que significa coisar para você? Tantas coisas, eu acho que... Ah, é, tantas coisas. Tantas coisas. Tipo, eu acho que eu falo coisar ou coisa, tipo, no mínimo, umas 300 vezes no meu dia. Pega ali, coisa, a pessoa não sabe nem o que é, mas parece que a outra pessoa adivinha. Ah, coisa é, sei lá, qualquer coisa. Eu, na minha tentativa de tradução aqui, coloquei assim, não achei tradução literal, mas significa substituir qualquer verbo na hora do esquecimento, né? Qualquer coisa. Exatamente. Lúcio, agora essa vai para você. Torar. Diga aí o que significa torar. Torar é quebrar, né? Isso. Quebrar alguma coisa. Acho que também tem gente que usa algo que é muito duro, diz que ela tora. Exatamente. Lúcio foi na música. Pulando para a Luana de novo, ela vai dizer agora o que significa aperrear. Aperrear, vixe, Maria. Tu tá aperreada hoje? Minha vida é uma perreira. Aff, Maria. Eu zumbi. Brincadeira. Mas aperrear é quando você dá trabalho. Isso. Você dá trabalho, você espernear. É outra dívida. E quando alguém tem aperreia? Eu fico aperreada. Exatamente. Ou seja, aperrear nada mais, nada menos é que incomodar, tirar alguém do sério. Simplesmente. É uma perturbação. Exato. Lúcio, tu já empatou alguém de fazer alguma coisa? Ah, já. Já empatei um amigo de fazer besteira. Essas coisas. A gente sempre tá empatando alguma coisa na vida de alguém. Nossas vidas. Tem uns empata love. Pronto, a pior coisa do mundo é ser o empatamento da vida de alguém. Pois bem, empatar é impedir alguém ou algo. A galera acha que empatar é quando dá zero a zero. Não é. Não. Não é nesse sentido, não. E pra terminar, é bullying. Luana, alguém... Vou bullying. Enquanto era criança, o povo costumava bullying contigo, porque comigo, menina, eu sofria tanto bullying. Vou bullying contigo, bullying com ela, que ela bullying com ele que bullying. Direto. Pensei, quando era criança, eu só vivia brigando e brigando com os meninos do prédio. Entendeu? O menino bullying demais comigo. Bullir é mexer. Exato. Pegar. O mãe, o fulano bullying comigo. É. Tem dois contextos aí, né? Tem dois contextos. É o bullying de não deixar as coisas no canto, pirrai e buliçoso que fica atirando. Pronto, tu tá aí na tua casa, na sala da tua mãe, aí vem tua prima com o pirrai dela. O pirrai é a criança. Aí o pirrai lá começa a mexer nas flores do jarro da tua mãe. Tua mãe diz logo, ó, eu não gosto de menino de buliçoso aqui em casa não, leva esse pirrai pra lá. Aí lá em casa acontece desse jeito. Tá bulinando. Exatamente. Bullir nada menos é que seria fazer bullying, tirar sarro, zoar com alguém, ou mexer ou tirar algo do lugar. É basicamente isso. Já sofri muito bullying no colégio. Pois é. Acho que bullying veio antes a palavra bullying, né? Exato. Quando vieram falar bullying e popularizar esse termo aqui, a gente já falava bullying há muito tempo. Exatamente. E agora eu quero saber de Lúcio. Alguém já te pagou alguma mixaria? Ah, já. Micharinho demais, né? Essas coisas quando você é estagiário, primeiro emprego, é sempre uma mixaria que você recebe. É tanta mixaria que a gente recebe. É tanta mixaria que eu já vou fazer aqui uma propaganda. Eu tô vendendo alfajor pra ajudar no intercâmbio. E vocês todos vão ter que me comprar. A gente compra a mixaria. Mas é uma mixaria? É, uma mixaria, dois reais só. Olha aí. Então, mixaria é isso. Significa pouco dinheiro, merreca, né? No mais popular. Eu tenho um amigo que a gente chamava ele de mixaria, que ele era muito pequeno. Ah, o bicho. Ele era tão pequeno que a gente chamava de mixaria. Olha, e bulindo com um amigo, tá vendo? Luana, diz aí pra mim. Tu gosta de pessoa que é cheia de pantinho? Não. Vixe, também não gosto, não. Não. Pessoa cheia de pantinho pra mim é uma pessoa frescurenta, é uma pessoa que é, sabe, chatinha. Uma pessoa chata, abusada. É horrível, gente, é assim. Que faz pantinho, que tem frescura com isso. Não, eu gosto muito. Lúcio, tu tem pantinho? Não, não, eu tenho pantinho não. Eu só tenho pantinho com cachorro. Quando eu vejo cachorro no meio da rua, não rola não. Eu passo morrendo de medo. Amo os cachorros. Exatamente. E pantinho é o medo desnecessário, né? Basicamente isso. É o medo desnecessário. O medo desnecessário. A pessoa que... Com a frescura desnecessária. É, pronto, boa. Boa, Luana, boa. Bom, agora a gente vai saber o que danado significa marmota. A marmota é uma pessoa que, por exemplo, se veste muito... A marmotada. A marmotada. Digamos assim, sabe aquele bloco que tem aqui que é o bloco do capuçu? Isso. Só marmota. É só gente de marmota. Tem gente que mistura cores, gente que sai com os estilos nada a ver. Marmota é uma palhaçada ou um exibicionismo sem necessidade. Que palavra bonita, né? Exibicionismo. Exibicionismo. Agora tem um aqui que eu acho que só é aqui em João Pessoa, na região metropolitana, que é Mofi. Quem é que tem medo de Mofi? Ah, eu acho que todo mundo tem. Vou só de você falar que dá vontade de dar uma carreira. Tu é doido? Eu já vi um bocado por aqui. Pois bem, gente. Mofi é um estereótipo criado por um comunicador aqui da nossa cidade, que não necessariamente vamos dizer o nome, que é mais ou menos para definir bandido, delinquente, essas pessoas que cometem crimes, digamos assim, né? Mas a gente usa aqui no popular quando a gente se assusta. Eita, vem um cara de moto ali. É só falar que o cara... Vamos fugir dos Mofi que não dá muito certo ficar perto deles, não. E o Mofi no meio da rua é carreira não certa. Foi a transformação de Mofi, meu filho, meu filho virou Mofi. Exato. Mofi, aí Mofi. Mofi e Mofi. Exato. Igual você, né? Enfim. E Kengo? Kengo, olha. Kengo, eu já bati tanto Kengo na minha vida. Mãinha, quando inventava de encerar a casa, antigamente mãe tinha essas histórias de encerar a casa, né? Encerar a casa. Eu bati o Kengo no chão tantas das vezes, tantas vezes que eu já perdi a noção. Acho que metade do juízo que eu tenho, que eu tinha na época, foi perdido com as quedas que eu levei. Porque assim, como eu ando skate, todos os meus ossos são calejados e são, tipo assim, faz uma onda. Sabe? Na minha cabeça, então... O crânio do mesmo jeito. O crânio do mesmo jeito. O Kengo. Pois bem, o Kengo é... A cabeça. Quando a criança era moleira, né? E quando a pessoa cresce, vira Kengo. É o coco da cabeça, pronto. Kengo é isso. Agora a gente vai falar aqui umas expressões que, eu não sei se vocês conhecem, mas quando eu tô empolgado, eu sou igual o homem da cobra. Percebi. Percebe? Pois é. Por isso que eu disse a tu que eu não bebo. Sabe por que eu não bebo? Porque eu quando tô feliz, a felicidade natural, já fico empolgado. Imagina se eu bebesse. Eu ia ficar três vezes pior do que o homem da cobra. Felicidade plena. O que é o homem da cobra? O homem da cobra é aquela pessoa que fala demais. Isso, boa! Se fala, se fala, se fala mais que o homem da cobra. Ninguém sabe quem é esse homem da cobra. Exatamente. Não existe explicação de onde ele apareceu. A gente só sabe. Parecer também é aquela coisa que só a minha mãe não é. A gente sabe que parecer é a coisa que a mãe não é. Pronto, o homem da cobra a gente só sabe que ele fala muito, mas a gente não sabe quem é. E Luana, assim, eu sei que eu tô falando muito com ela, mas é porque Luana me pareceu ser uma flow que não se cheira. Ela é. É? Flow que não se cheira? É, parece ser uma flow que não se cheira. Ela é meio assim mesmo. Vixe, Maria. Isso é bullying. Eu errei. Isso é bullying. Tá praticando bullying. Eu tô bolindo contigo. Tá bolindo comigo. Rapaz, eu não sei. Luana que não se cheira é uma pessoa que é meia sonsa, meia sei lá. Meia errada. Errada. Eu definiria como uma pessoa braba, como dizemos aqui. Braba, arretada, que não gosta muito de levar desaforo pra casa. É, eu nunca, é, a maioria das vezes. Acertei. Eu nunca me lembro de levar desaforo pra casa, mas... Olha, tá vendo que eu acertei? Olha aí. Mas... Foi quase... O contexto é quase esse, né? Exatamente. E o cão chupando manga? O cão chupando manga é uma pessoa muito feia. Apesar que eu vi umas fotos recentemente no Facebook, tem um cãozinho chupando manga, é a coisa mais fofa do mundo. Mas cão chupando manga, a gente aqui fala que é feio. É uma coisa feia. Exatamente. É feio igual o cão chupando manga. Ó, eu fui até gentil. Eu disse que é uma pessoa desprovida de beleza. Desprovida de beleza. Parece o cão chupando manga. Eita. Eu pensei que hoje a gravação ia dar águia. Mas não deu não. Mas não deu não. Não deu não. Não deu não. Tá vendo? Tá dando certo. Sabe por que não deu águia? Porque a gente tá aqui gravando. Não deu águia. Dá águia. Quando algo dá errado. Quando a gente, eita, molesta. Deu águia. Deu águia a saída de mais tarde. Ó. Pois é. Deu águia é isso. Quando algo dá errado. E o pipoco do trovão foi tu que gostou. Não foi? Tu disse, menino, gostei dessa expressão quando eu falei pra tu. Pipoco do trovão. E eu ainda disse do trovão azul. Com o meu amigo Tássio. Ele tá assistindo esse vídeo que eu sei. O pipoco do trovão é quando você tá arrasando, tá abalando, tá fechando. Fechação. A coisa é muito boa, assim, uma coisa esplêndida. Não é uma expressão que a gente usa assim tão frequente, mas é uma... É o pipoco, aquele negócio é o pipoco. Exato, exato. Eita, como essa menina tá bonita, parece um pipoco do trovão. A penúltima expressão é fique feche. Eu tava bem feche ali esperando vocês. Fique feche pra ficar tranquilo, né? Algo que é bem light e tal. Eu acho que você deveria falar que essa expressão combina mais comigo. Eu acho. Eu tenho certeza. Não, eu achei que tu bem feche, mas tipo assim, tu tem cara de que não leva desaforo, de que não é uma flor de churro. Não, ninguém leva desaforo, ninguém gosta de levar. Fique feche, tá ficando estressada agora? Fique feche. Eu então, é o que eu tô dizendo a você. Eu fico feche 24 horas no meu dia, eu sou muito boa. Percebi. Ficar feche é a mesma coisa de ficar tranquila, ficar de boa, ficar sossegada. Geralmente a gente só usa essa expressão quando alguém tá ficando alterado, né? A gente não fala, por exemplo, que a pessoa é um peixe. Não, a gente só fala quando a pessoa tá ficando alterada. Ei, meu irmão, fique feche. Fique feche. Ei, meu amigo, calma aí. Fique feche. E pra encerrar, né? Eu queria dizer que foi massa demais, muito massa, remassa gravar com vocês. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado por estar aqui. De nada. É assim, demorou um pouco, mas a gente conseguiu estar juntos. A agenda desse homem é muito lotada, né? Pois é, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. O canal Tô em Jampa vai estar aqui na descrição e também na bolinha que aparece aqui na tela no finzinho do vídeo. Eu espero que vocês vão lá, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que também lá vocês vão encontrar muito. Tem mais vídeo falando de gíria lá com ele. Sim, é verdade. Além dos vídeos de gírias, vocês também vão encontrar muita coisa bacana. Esse vídeo aqui, o nosso vai complementar e tem muita coisa legal lá também. Dá uma conferida. Essa mescla louca aí que eu acho que vocês entenderam. Então, vão lá no canal deles e aqui não esqueçam de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, comentar também e compartilhar essas gírias nossas aí que a gente ensinou pra vocês. Então é isso. Obrigado a todo mundo, não só a vocês, mas também a equipe por ter me ajudado nesse vídeo e até a próxima. Tchau. Vamos embora? Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.